canal manolo games diversão e informação pra você aprenda linux o sistema operacional dos hackers saiba o que eles sabem este canal foi feito para você ajude na divulgação o assunto jojê vídeo aula dicas e macetes do xbox 360 como preparar um pendrive com problemas aproveite as dicas do nosso vídeo um abraço e obrigado aí manolada do youtube beleza sejam bem vindos ao canal manolo games eu com vocês aqui o adilson mais uma vez o assunto de hoje é interessante vídeo aula dicas e macetes do xbox 360 esse vídeo foi feito a pedidos mas já estava na pauta do canal vamos lá então pessoal qual é a questão de hoje é o pendrive como preparar qualquer pendrive para o xbox 360 o pessoal pediu para ir para a gente fazer esse vídeo aí para ajudar a galera que tem uma dúvida aí tá aí essa dúvida ela é comum no mundo do xbox a gente já passou por isso também então a gente fez o vídeo aqui para ajudar o povo aí tranquilo próxima tela pessoal como é que a gente faz essas vídeo aulas aí seguinte a gente faz baseado em cenário aí você vê aí ó eu vou narrando eu vou falando você vai me ouvindo vai prestando atenção e no final do vídeo você aprendeu tudo assim a gente espera então olha só você tem um pendrive lá beleza aí você copia alguma coisa para ele para levar para o xbox e xbox e xbox não reconhece o maldito pendrive só que no teu pc ele funciona de boa isso aí acontece comum pessoal é comum acontecer esse negócio aí no mundo xbox então quando essa treta acontecer você pode trocar de pendrive certo mas isso não quer dizer que você resolveu seu problema ou você pode tentar resolver o problema então é isso que a gente vai fazer quando isso não der certo lá no teu xbox você leva o pendrive no pc executa um comando lá e o teu xbox passa a reconhecer o teu pendrive pode acontecer de ele teimar e não reconhecer pode e quando que isso acontece bom depende pessoal às vezes o teu pendrive já tá muito zicado né gente sabe sabe que pendrive também tem um tempo de vida útil certo ou às vezes o teu pendrive é muito piratão porque a gente sabe que tem cada pendrive no mercado e que meu deus do céu né bom vamos lá aprender como é que esse treco funciona próxima tela pessoal então vou dar uma dica aí é é muito interessante e muito importante eu também faço isso que você tenha um ou dois pendrive exclusivos para o teu xbox 360 porque para não misturar né pessoal geralmente eu a galera aí tem três quatro pendrive eu devo ter eu devo ter uns dez pendrive porque eu uso um monte de coisa para coisa pessoal para coisa para trabalho para coisa do xbox e para coisa do play 3 né então é aí para coisa do nintendo i então eu separo certinho e até porque pessoal pendrive é baratinho né pendrive é muito barato então o que acontece eu separo as coisas aí fica mais fácil tranquilo então é a dica que a gente dá aí ó tenha pelo menos um ou dois pendrives exclusivos só para o teu xbox beleza vamos lá então Próxima tela Pessoal o que que você vai fazer ó você pega esse teu pendrive aí que tá com um comportamento estranho leva lá pro teu pc conecta lá espera um tempinho né aí você vai no menu iniciar opção executar que é onde você digita comandos e lá dentro você digita o comando cnd e dá entra certo vai abrir aquela telinha lá no do prompt do ms2 que é essa telinha aí ó você tá vendo aí certo aí pessoal é para digitar comandos tranquilo qual comando que você vai digitar formate g2 respeitando os espaços mas atenção pessoal esse g aí é só um exemplo isso aí vai ser a letra do teu pendrive ah meu pendrive foi reconhecido pela letra e então vai ser e ah foi reconhecido pela letra i então vai ser a letra i ah foi reconhecido pela letra j então vai ser j entende pelo amor de deus pessoal esse g é a letra que vai ser reconhecido o teu o teu pendrive aqui é só um exemplo então você vai fazer comando formate então você vai fazer comando formate 2 pontos barra g 2 pontos barra u esse u é de incondicional ele vai destruir tudo que tem nada certo pra poder funcionar no pc e no xbox tá próxima tela aí que acontece ó depois que terminou tudo isso daí o teu pendrive tá pronto pra ser reconhecido pelo xbox aí você faz um teste copia algumas imagens um vídeo pequeno uma música e leva lá pro xbox isso é um procedimento normal no xbox ele vai reconhecer o vídeo a música né e aí você vê a imagem ou vê a música vê o vídeo beleza mas atenção pessoal atenção aí se você for fazer algum outro tipo de ação tipo assim ó copiar perfil tema itens de avatar figura de jogador e etc o xbox vai formatar mais uma vez o teu pendrive só que agora de acordo com o sistema de arquivos dele tá porque pra trabalhar com esse tipo de ação aí o xbox usa uma forma diferente no teu pendrive então ele vai formatar mais uma vez e vai destruir tudo de novo que tiver lá certo por isso que eu tô falando que você é bom que tenha um pendrive só pro xbox certo pessoal beleza entenderam a ideia agora a gente vai lá pra parte prática pra ver como é que esse negócio funciona pessoal aqui na parte prática então o que que você vai fazer né você vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui clica aqui no executar certo e vai digitar ali ó comando cmd e você dá um enter tá olha só o comando cmd vai abrir pra você essa essa telinha aqui essa janelinha tá e aqui dentro você vai executar aquele comando tá mas qual é a letra do meu pendrive eu já espetei o pendrive aqui no pc e aí eu vou aqui ó o meu pendrive aqui foi reconhecido pela letra j beleza então eu vou fechar aqui e agora eu vou digitar o comando lá ó formate j dois pontos barra u de incondicional e isso faz com que tudo que esteja lá seja destruído eu vou dar enter ó insira um novo disco na unidade j e pressione enter quando estiver pronto pessoal muito cuidado e muita atenção pra você não formatar a unidade errada se você tiver aí com hd externo né até mesmo teu hd interno toma cuidado tá aí ó agora eu dei enter esse pendrive aqui ele tem 8GB só que ele usa não usa tudo você sabe disso por detalhes técnicos que agora eu não vou falar e ele vai ser formatado com fat32 que é o que o xbox reconhece tá pessoal então olha só né eu fui lá digitei o comando cmd abriu essa janela eu fui lá no windows explorer descobrir que o meu pendrive é a letra j certo certo e aí eu coloquei aqui o comando formato j dois pontos barra u certo ele pede para eu colocar o pendrive ali né que ele chama de disco e eu dou enter e eu dou enter lembrando que o teu pendrive tem que ser formatado com o sistema fat32 para que o xbox reconheça certinho e aí você dá enter ele fala lá o tamanho do teu pendrive certo que nesse caso aqui é 8GB foi só para teste e o percentual que ele está fazendo o xbox normalmente ele reconhece o pendrive até 32GB a gente tem um vídeo especial aí que ensina para você como é que você faz para que o teu xbox reconheça dispositivos usb acima de 32GB para esse caso é semelhante a isso para quando você usa o hd externo para você gravar jogos o xbox reconhece até 3 terabytes mas para você fazer ações dentro dele o xbox reconhece só até 32GB depois a gente vai ensinar como é que você burla isso daí tranquilo pessoal tem 23% aqui ó tá vai demorar um pouquinho eu vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouquinho eu volto beleza bom pessoal terminou aqui então demorou um pouquinho né a gente já formatou aqui o pendrive ó formato a j2.1 só lembrando né esse pendrive aqui era de 8GB foi formatado com 4GB foi formatado com FAT32 finalizou a tabela de alocação de arquivo que é a FAT eu posso dar um nome para o volume até 11 caracteres ou eu posso apertar enter como eu uso 2 pendrives para o xbox eu faço assim gente ó xbox menos pen e menos 1 esse é o primeiro pendrive do xbox o segundo é xbox menos pen e menos 2 eu faço assim para a organização beleza porque eu tenho 2 pendrives para xbox agora eu dou enter e aí ele me fala ó 7.gb de espaço total em disco né 7.5 disponível esse pendrive é de 8GB mas a gente sabe que 100% nunca dá para usar né é então tá aqui tá pronto para usar esse pendrive agora ele funciona no xbox e funciona no Windows certo é quando eu faço o barra U pessoal certo eu destruvo tudo que tem no pendrive e ele começa do zero porque porque as vezes o pendrive a gente apaga apaga põe apaga põe apaga põe e ele fica muito corrompido certo então é isso que você vai fazer aí aqui ó é só você usar o comando exit para você sair certo ou você clica aqui no botãozinho x tá então o que você pode fazer agora você pode copiar um vídeo você pode copiar uma música você pode copiar uma imagem e você leva lá no teu pendrive espeta nele e ele vai reconhecer certo só lembrando que para esse tipo de coisa é assim mesmo agora se você quiser copiar itens de avatar é imagem de jogador agora que as coisas todas lá o xbox vai formatar mais uma vez mas no formato dele tá e aí isso fica com outro vídeo tranquilo aqui foi só pra gente aprender como é que a gente resolve aquela treta do xbox não reconhecer o pendrive tá pode fazer o teste aí você vai ver que funciona se por algum motivo não funcionar já vou te falar então toque de pendrive não confie mais nele porque geralmente quando isso acontece é porque o pendrive já está muito zicado pessoal belezinha por aí então fica aqui a nossa dica do canal Manolo Games de como você consertar um pendrive para ele voltar a funcionar no xbox 360 aí pessoal beleza aí seguinte ó lembra do pendrive lá né a gente formatou e tal naquele método lá eu já copiei aí umas imagens aqui para vocês verem e aí o que acontece ó você vem aqui né meus aplicativos por exemplo que eu copiei imagem eu podia pegar aqui ó música vídeo certo é como pendrive é pequena só 8GB eu pego umas imagens lá pra gente né aí olha só aqui ó dispositivo portátil é o pendrive então ó ele já é reconhecido certo se ele não fosse ia estar branquinho aqui ó né então eu venho aqui ó ó aí eu copiei umas imagens aqui pra gente tá vendo aí ó então ele já reconhece o pendrive certo ó lá do windows mesmo né beleza então ó tá dada a dica aí como reconhecer o pendrive entendeu então você tem que fazer essa dica aí pessoal é o formato e a letra do pendrive e baú certo pra você poder usar essas coisas aí mas lembrando imagem e vídeo e e imagem e vídeo e som áudio né dessa forma beleza agora se você for usar itens de avatar é né figura de jogador brinde aquelas coisas aí é diferente aí é diferente aí tem que formatar o pendrive pelo xbox aí é outro vídeo pessoal belezinha hein por enquanto é só fica o deus um abraço e nós uma molada uhuuu aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha você também pode se inscrever no canal e colocá-los dos seus favoritos obrigado e aí você já tá indo rapaz por enquanto é só pessoal tchau 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 tchau